Música Sob a proteção de Deus, com a participação dos senhores vereadores, do público que nos acompanha aqui ao vivo e também pelas mídias sociais, declaro aberta a 77ª Sessão Ordinária, nesta terça-feira, dia 24 de novembro de 2015. Cumprimento as senhoras vereadoras, os senhores vereadores, solicito ao vereador Calinho Mecânico que faça a leitura da Bíblia Sagrada, convido a todos que permaneçam em silêncio e em pé. Uma boa noite a todos os senhores, pedi em final de reverência que todos ficassem de pé para ouvir a leitura do Deus Pai Todo-Poderoso. Provérbio 31, capítulo 31, versículo 9. Abre a tua boca, julga retamente, e fazeia justiça aos pobres e aos necessitados. Palavra do Senhor. Senhores. Senhores vereadores, eu recebi agora há pouco o requerimento de recurso ao ato do presidente que proporcionou ao vereador José Alversino o prazo de dez dias para apresentar sua defesa. Esse recurso é encaminhado à mesa diretora com fundamento no artigo 212 do regimento interno e é assinado pela vereadora Ana, vereador Davi e vereador Tiago. São os únicos também? São os únicos também? Esse recurso é recebido pela presidência da mesa e na forma do parágrafo único do mesmo artigo 212 é remetido à comissão de legislação e justiça para, no prazo legal, apresentar o seu relatório sobre a admissibilidade ou não do recurso. Então, encaminho o recurso à comissão na forma do artigo 212 e, no meio, membro da comissão ad hoc para a análise desse recurso o vereador Maurílio Moraes em substituição ao vereador José Alversino de modo que o senhor, para a análise desse recurso fica integrando a comissão junto com o vereador Tiago e, se não me engano, o vereador Afonso. Fabrício? Questão de ordem, senhor presidente. Por não? É o vereador Afonso, eu e agora, nesse momento, nesse ato, o vereador Maurílio. Desculpe, então. É o vereador Fabrício, o vereador Afonso e o vereador Maurílio para a análise desse recurso. Muito bem? Então, já está encaminhado. A assessoria legislativa faça os devidos encaminhamentos, autuação. Pela ordem, presidente. Primeiro, obrigado por acatar prontamente o recurso e encaminhar a comissão competente. O recurso foi elaborado por mim, pela vereadora Ana Carolina e pelo vereador Davi. Mas nós deixamos abertos, Zé. Caso outros vereadores tenham interesse em assinar a matéria e propor esse recurso à Comissão de Legislação e Justiça, por favor, fiquem à vontade. O vereador Acácio aqui já é um dos que... Pois não, o vereador... Fala que gostaria de assinar. À vontade. À vontade. Não há... Não há nenhum óbice que outro senhor vereador queira assinar. Bastava que um só assinasse, mas não há óbice nenhum. Não há óbice nenhum. Muito bem. Questão de ordem, senhor presidente. Por não? Inclua o meu nome, por favor, que o Tiago... Senhores, os vereadores que quiserem assinar, compareçam à Comissão de Ética e lá, por gentileza, podem subscrever o recurso. Não há impedimento nenhum. Senhor... Senhores, um pouquinho só de calma para a gente conseguir tocar a sessão. Então, quero também anunciar a todos que recebiam uma ligação da direção do hospital do Coração. E... E quero anunciar, então, que o vereador José está internado. Senhor... Peço à Secretaria Legislativa que entre em contato com a assessoria do vereador para a apresentação do atestado e vamos prosseguir com a sessão. Senhor secretário, a palavra é com o senhor. Obrigado, senhor presidente, vereadores. A todos vocês que nos acompanham, é um prazer tê-los conosco. Correspondências recebidas de diversos. Da Prefeitura Municipal de Itajaí, a Secretaria Municipal de Segurança do Cidadão, em resposta ao... Suspendo a sessão. A sessão está suspensa. Na forma do artigo 120, inciso 1. E na forma do artigo 121, inciso 1. Considerando a maioria absoluta dos senhores vereadores consultados pela presidência, a sessão de hoje é encerrada e a ordem do dia passa para a próxima sessão ordinária. Solicito a todos que desocupem as instalações da Câmara a partir desse momento, uma vez que a sessão está encerrada. Legenda Adriana Zanotto